Aleluia, Senhor! O que é esta noite de Galilei? Senhor, como grande é esse? Como grande é esse? Não há Deus no futuro, não há Deus no que te ouve. Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Que assim dá pra Chico, mas o que é? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez nenhum louvor Ao graço ao trono do Senhor, o teu remoto vem anunciar Que sempre vale a pena orar Deus! 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 A visão não é eterna, vai passar A visão não é eterna, vai passar E quem crê jamais desiste de cantar A visão não é eterna, vai passar Porque toda vez que uma canção é transformada em oração O terremoto O terremoto vem anunciar O terremoto vem anunciar O terremoto vem anunciar Quando não há o que fazer E é muito forte a minha cor O terremoto que uma canção é uma canção E o terremoto vem anunciar O tempo vai conviver E o inimigo vai viver Porque não há cadeia como que há A dor e o pão Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia 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 No volto da minha noite Paulo e Silas estavam orando E cantando o rio da Deus E os outros foram os frentes de Sofia E de repente Houve um tremão tão grande Que já disseram que já precisamos Formar malato Imediatamente Todas foram ameaças E as correntes de todos foram forças Eu tenho a palavra Hoje aqui, nesta noite Neste mundo é doação Que as nossas cadeias também tenham forças Liberadas pelo poder da mão Todas as mãos Aleluia O tremor vai acontecer Aqui E as cadeias Colab� o rio da Deus E a dor Vaz Vaz O rio da Deus E o moderno Vaz Vaz O que É um O que É um Tão alto que os prisioneiros ouvirão O tempo do Pai, o que é feliz O Pai, o que é feliz Porque não há cadeia onde há A do coração não há Porque não há cadeia Porque não há cadeia Porque não há cadeia onde há A do coração Porque não há cadeia onde há Onde há A do coração O Pai, o que é feliz Obrigada.